Nessa aula aqui nós vamos dar detalhes na mão, é um pouquinho mais complexo, então requer um pouquinho mais de prática. Vamos começar aqui separando essa parte aqui, dando um corte, para mim poder trabalhar com grupos. Então eu estou criando um grupo aqui para a mão, vai facilitar um pouquinho mais, tá ok? Dessa forma eu consigo ver somente o objeto que eu estou trabalhando, tá? Eu vou aqui na Subtool, vou adicionar com a pend uma Sphere, poderia ser uma box, uma caixa, umas três caixas com dobra também daria para fazer os dedos dessa mão. Mas eu vou utilizar aqui uma Sphere, eu recomendo que você teste tanto com a box quanto com a Sphere para ver o que você mais acha interessante de fazer o dedo, tá? As vezes eu faço com a caixa, as vezes com a box, então não dá para falar qual que é o melhor para você, você vai ter que usar para poder sentir. Os dois dá para você fazer de boa, tranquilo. Você precisa aqui do Mesh apenas, um objeto, para você fazer um outro objeto, modelando, né? Dessa forma você consegue acrescentar mais detalhes ao outro objeto. No caso aqui é a mão, então nós estamos adicionando o dedo. Eu vou fazer o primeiro dedo aqui, o resto eu vou acelerar um pouquinho o processo para não ficar muito longo, porque é repetitivo. É só uma Sphere mesmo, escalando mais ou menos perto do tamanho do dedo que você vai querer para essa mão. E depois basta você duplicar e dando detalhes, né? Acrescentando dobra. É uma parte um pouquinho mais chata, então requer um pouquinho mais de paciência também. Então eu fiz o primeiro dedo aqui. Vou dar uma Sphere nele, está um pouquinho largo ainda. Então eu vou diminuir um pouco aqui. Não tem muito espaço aqui, então eu tenho que economizar espaço com cada dedo, para que não fique muito junto. Então eu faço ele separadinho, na hora que eu dar o Dynamesh, não precisar andar muito alto e não grudar também. Aí aqui... Deixa eu só acertar um pouquinho essa mão aqui, porque... Aí vai facilitar um pouquinho mais para mim. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Depois eu ampliar um pouquinho. Beleza? Vou posicionar esse dedo também. Movimento aqui, um Rotate. Encostar um pouquinho mais para cá, acompanhando a linha da mão. E depois eu duplico esse dedo aqui, para fazer os outros restantes. Então está aqui o primeiro dedo. Um ponto interessante, que seria legal você testar a box e testar o cilindro. O cilindro ajuda um pouquinho mais, que já fica mais arredondado. Mas você usando o Dyna, você dá um smoothie na box e você consegue também chegar. Diminui um pouquinho esse braço, por quê? Eu quero que a ponta do dedo fique no meio da coxa, entre o meio da coxa da personagem, tá? Então, aqui ó. A ponta do dedo fica mais ou menos no meio da coxa do personagem. E o braço estava muito longo, então ele ia ficar muito abaixo da coxa. Se você estender a mão em pé, você vai perceber que ela toca o meio da coxa. Então, eu estou seguindo esse parâmetro. Aqui já dupliquei. Acelerei um pouquinho o vídeo, mas está duplicado. E o mesmo processo para todos os dedos. Duplicando e buscando o tamanho de cada dedo. Já meio que posicionando ele no ângulo que eu vou querer fazer essa mão. Ó, o dedinho. Ele é bem menorzinho. Passar para cá. E tenho... Aí, ó. Já dobrando, tá vendo? Dando um rotate, né? Dobrando, dando um rotate. E aqui o polegar. Com o mesmo objeto eu fiz os cinco dedos. Depois com o Dyna eu vou unir essas peças. E aí sim eu vou começar a dar detalhes na mão. Tá ok? Então, posicionando mais ou menos aqui. Deu uma scale. Ó, vou posicionar um pouquinho a malha mais para cá. Tá? E eu tenho mais ou menos a base da mão aqui, ó. Base mesh da mão. Agora sim eu vou começar a unir essas peças. Dando o meu ajudão em cada dedo. Com o objeto todo, né? Que está selecionado. E depois sim eu vou aplicar o Dyna, tá bom? Então, tá aqui. Eu vou precisar dobrar. Então, eu já vou aproveitar enquanto é separado. Vou dar uma dobra no meio de cada dedo. Vou usar aqui uma máscara com laço. Eu vou pegar mais ou menos o meio aqui, inverter. E vou dar um rotate. Você pode dar um clique para dar um smooth. Que aí ele não fica tão quebrado. Mas como eu vou dar o Dyna mesh ainda. Então, eu não estou preocupado com isso. Que eu vou dar um smooth em cada peça. Mesmo processo com cada dedo. Olhando para que os dedos fiquem na silhueta legal. Que eu possa ver o que está acontecendo. Aqui também. Ó. Então, um pouco mais baixo cada um. Um pouco mais baixo que o outro. Uma pequena dobra no polegar também. Tem a dobra de todos os dedos. E aí eu vou fazer a união de cada peça. Dando um merge down. Selecionei a peça principal. E posiciono os dedos abaixo dela. Se não tiver posicionado. Eu tenho que posicionar. Para depois dar um merge down. Ou eu jogo essa peça lá para baixo. Perto dos dedos também. Dá na mesma coisa. Subi o dedo aqui. Perto da mão e do braço. Aí dessa forma eu consigo dar um merge down. E o Dyna mesh. Para unir todas essas peças. Então. Deixa eu salvar aqui. Para não perder a alteração que nós fizemos. Facilitar um pouquinho. Se der algum problema no ZBrush. É só abrir a cópia. E não perder. Ok. Então. Deixa eu ver aqui. Cadê? Merge down. Always. Então eu já linkei uma. Aí eu vou fazer a repetição do processo todo. Para todos os dedos. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Pouca coisa. Merge down para todos os objetos. Está ok? Todos os objetos da mão. Então a mão tem que estar selecionada. Os dedos abaixo da mão. Aí eu vou dando o merge down em todas elas. Para depois aplicar o Dyna mesh. Então está aqui. Olha. Olha. Acelerei um pouquinho o vídeo. Para fazer esse merge down. Agora eu vou ligar o Dyna com o 128. Olha. Grudou. Então eu vou separar um pouquinho aqui. Vou dar uma diminuída nos dedos. Aumentar a resolução. Depois eu posso dar um ZBrush. E ficar com a malha mais baixa. Para poder continuar dando detalhes. Está ok? Coloca o Pinch. Aqui eu vou dar uma diminuída nesses dedos aqui. Que está um pouquinho largo. Não tem problema a ponta. Depois é só dar um inflate nela. Olha. Aí já separo bem esses dedos aqui. Separando os dedos. Não vai ter problema aí. A gente dá um Dyna embaixo. E ele acaba grudando. Qualquer coisa. Retorna. Usa o ZRemesher. Entendeu? Estou aplicando o ZRemesher. 50. Beleza. Deixa eu selecionar um pouquinho essa área aqui. O que eu quero é dobra um pouquinho para cá. Fora dali. De onde está. Ficou muito comprido embaixo. Então eu vou dar um Rotate aqui. Reposicionar um pouquinho. Esse dedo aqui. Aqui mais ou menos. Depois a gente vai acertando. Beleza. Inflate nas pontas e bastante smooth depois. Então tá. Tenho já. Os cinco dedos já estão na mão. Agora é só ir ajustando. Vou aplicar aqui a cor. Para ficar mais claro aqui para me trabalhar. Você vê que a malha está embaixo. Não temos muito polígono. O polígono está menor. E assim para depois a gente ir aumentando. Tá. Aí acertar um pouquinho aqui embaixo. Dá um smooth aqui. Inflate onde está um pouquinho achatado. Deixa eu pegar essa seleção aqui dessa área. Que não pegou. Vou dar uma posicionada melhor nesse dedão. Beleza. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho para cá. Aí. Beleza. Pronto. Aqui a gente vai adicionar um pouquinho de clay. Para dar volume. Um pouco das áreas que estão precisando mais de volume. E para acertar aquele dedão ali que ainda ficou torto. Mas basicamente é isso aqui. A gente vai achatar um pouquinho essa área aqui. Essa aqui também. Buscando um pouquinho mais a forma da mão. Para depois adicionar um pouquinho de clay. Vou adicionar clay aqui. Essa área aqui um pouquinho mais cheia. E embaixo também. Para dar o outro volume da mão. Depois um smooth. Um pouquinho mais de clay aqui nessa área. Um pouquinho de clay aqui porque está muito baixo. Então como eu falei. A mão um pouquinho chata mesmo. Mas precisa praticar bastante mão. Porque eu acredito que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade nessa área. Do que nas outras. Depois por segundo. Considera um pouquinho a cabeça. Mas a mão é a parte mais complicada. Ao meu ver. Mas é tudo questão de prática mesmo. Então se eu vou acrescentar um pouquinho mais de. De musculatura aqui. Dei mais volume naquela área. Depois essa ponta do dedo aqui. Dá para você dar um inflate também. E deixar mais arredondadinho. Marcar um pouquinho aqui. Com o Dumb Standard. Só marcar aquelas dobrinhas. Do dedo né. Para mim posicionar melhor. Beleza. Nude mais acrescentando. Dando volume. E dando smooth na área. Praticamente você já tem. A mão. Os dedos né. Já posicionado. Então fica mais fácil de você ir. Trabalhando. Toda a mão. Você já tem ela. Meia aqui quase pronta. Então beleza. Aqui ó. Um pouquinho mais de volume nessa área. Parte aqui. Um pouquinho mais de volume. Cada parte desse dedo. Volume também. Tirando o volume. Depois. Um smooth. E a gente vai conseguindo. Dar mais detalhes para a mão. Apliquei um Z-Remeasure. Novamente. Vou aplicar uma cor aqui. Toda vez que eu aplico o Z-Remeasure. Acabo perdendo aqui a cor. Então vou aplicar novamente. Para ficar mais claro para trabalhar. Ok. Dando uma olhada geral né. Para ver. O que mais eu preciso acrescentar aqui. E assim. E assim. A gente. A gente. Dá. Mais detalhes. Tá. Então. Praticamente. A gente já tem. A base. Mexe na mão. Só acertar o polegar. Que está estranho. Deixa eu acertar o volume aqui. Eu dupliquei aqui o nível. De subdivisão. Para poder trabalhar aqui. Detalhes. Ó. Estou acrescentando mais um pouco aqui. Usando ainda o pincel Clay. Opa. Cortei a ponta do dedo ali. Então vou voltar. Vou selecionar aqui. E. Com ele. Só a mão né. Visualizada. Fica mais fácil. Você ir trabalhando. E acrescentando. Tirando. Buscando o formato. É um personagem cartoon. Portanto a mão é menos detalhe. Mas se você pensar no personagem. De nível. Triple A. Por exemplo. O personagem mais real. Aí você vai ter muito mais detalhes. Depois eu. Dupliquei novamente. O nível de subdivisão. E acrescentei a unha. Conforme eu vou te mostrar. Nesse dedo aqui ó. Eu vi com o inflate. Deu uma arredondada no dedo. Né. Deu uma arredondada na área. Embaixo também ó. E depois. Eu desenho a unha. Dá para você fazer. Uma máscara. Puxar a unha mais para cima. Mas eu só vou fazer. A marcação dela aqui. Que é mais simples. Tá. Ó. Aí o que que eu faço. Eu uso o pincel Dama Standard. Faço a marcação dela aqui na mão. Bem levinho. Passo algumas vezes. Você pode aumentar um pouquinho a força do pincel. Se você quiser. E com o alto pressionado. Eu subo a parte da frente. Aqui. E a parte da frente aqui ó. Porque é só uma marcação de unha. Tá. No caso eu poderia até colocar uma unha aqui separada. Com material diferente. Entendeu. Então conforme. Dependendo do que você vai fazer. Requer um pouquinho de mais trabalho. Aqui é só. O concept. Então. Eu tô só dando detalhe. Aonde seria a unha. Ok. A mesma coisa. Você vai fazer aqui com. Os outros dedos. Então tudo que eu fiz nesse dedo aqui. Você vai repetir em todos os dedos. Você já sabe como fazer. Agora é só. Repetir. Um pouquinho de volume. Com o inflate. E depois. A unha com o Dumb Standard. E com o Alt. Para dar volume no Dumb Standard. Para adicionar. Sem Alt. Subtrair. Então. Tá vendo. Aqui. Tá meio esquisito. Então aqui eu vou lá. Dar uma acertada também. Usando o inflate. Ou você pode usar o Clay também. Você vai no Clay. E depois dá um smooth. O inflate aqui. Eu acho que. Para mim facilita mais. Aqui. Dar um smooth na área. Se tiver alguma pontinha. Você pode dar um flat nela. Dar um smooth. E depois redesenhar. Então é isso aí. Tá vendo. Já tem quase a mão preparada. É só repetir o processo. Dos outros dedos na unha. Não tem segredo. Não vou colocar detalhe de dobra. Excedido. No caso se fosse uma mão realista. A gente ia se preocupar com dobra. Com veias. Mas nesse caso. É cartão mais simples. Então. Você pode considerar. Que é uma mão simplificada. É mais rápida. E mais fácil. Você pode até passar um DUN STANDARD. A adição. Entre. A dobra de cima. Do dedo. Para destacar realmente a dobra. Fica legal também. Igual nós fizemos no joelho. Então. Estou marcando aqui. Está vendo. Está bem levinho. Está com 10 de intensidade. Aí é com ALT. Eu subo aqui um pouquinho. E pronto. Tem mais uma unha. Então é assim que a gente vai fazendo. Só para marcar. Aí depois. No caso. Você pode colocar uma unha com uma peça separada. Com um objeto separado. Aplicar um material. Aplicar um material. Por exemplo. Plastic. E pintar essa unha. Fica legal. Aí fica com mais detalhes. Ou usar. Para não trabalhar com muito detalhe. Mas melhorar um pouquinho. Você pode usar. A máscara. Puxar um pouquinho para cima. Pode usar o deformation. E aí você dá mais detalhes nessa unha. Eu fiz o mais simples possível aqui. Que você já tem o concept com unha. Pronto. Está vendo? Flat aqui. Nessa área aqui. Que tem uma pontinha ali. Dá um smooth. Já era. Beleza. A mesma coisa aqui para o dedão. Depois você pode passar. O Dumb Stand. Para fazer a marcação. De algumas dobras. Na parte de baixo da mão. De algumas dobras.